Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu joinha. Pessoal, hoje estou aqui para apresentar para vocês o encanamento que eu fiz de água quente e água fria, né? Então, o objetivo hoje é explicar para vocês aí, da forma que a gente fez. Como dá para ver no vídeo aí, pessoal, a gente fez tudo em PPR, até passar para cima da laje, tá? Até passar para cima da laje, a gente fez tudo em PPR, aqui está o misturador monocomando, né? Que é o hoje mais usado, aqui nesse caso a gente colocou um da marca Deca. E, pessoal, sempre que eu gosto de frisar nos meus vídeos, é isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Tem aí o mínimo e o máximo acabado, então tem esse meio aí para você trabalhar, beleza? Com a espessura aí do reboco e a cerâmica ou porcelanato que seja. Então, essa parte é muito interessante cuidar na hora que vai rebocar, para puxar o registro na distância certa, na medida, para na hora que você for fazer o acabamento não ter problema. Aqui a gente passou pelo chão, pessoal. Está vendo aí? Dá para ver aí como a gente passou tudo em PPR, então a gente pode passar tranquilamente pelo chão. Não vai ter problema de romper esse cano nunca, 100% garantido. Ali no canto tem uma coluna, então não deu para passar pela parede. A gente passou tudo pelo chão aí, a parte da instalação hidráulica, da alimentação. Não é de costume fazer isso, não gosta de passar muito cano pelo chão, mas aqui não tivemos outra opção, certo? Mas assim, se você passar ele em PPR, ele é feito uma termofusão, com a termofusora. Ou seja, ele é soldado o cano, ele não é feito com cola. Então, ele não tem perigo de soltar, nem de dar vazamento. É tranquilo, tá? Então, aqui está o ponto da pia, dá para ver a água quente do lado esquerdo. Do lado direito, a água fria. Dá para ver aí, eu passei tudo pelo chão e não teve outra forma de fazer. Aí é uma ampliação, na verdade. Aqui é a água fria desse lado, o lado direito, sempre a água fria. O lado esquerdo, a água quente. Outra coisa, pessoal, é procurar nivelar esses dois pontos aí, tá? De preferência, põe um nível em cima e depois a gente faz essa função. Põe um nível e puxa na medida e chumba para ficar bem bonitinho os pontos. E aqui na parte de esgoto, pessoal, eu coloquei aqui um joelho labial, tá? Que a gente fala joelho labial. Ele é tipo de um lábio mesmo, assim, a parte daquela borracha ali. Para você encaixar esse sifão rígido que está aparecendo aí na tela, certo? Ou que seja o sifão comum mesmo, o correto é esse joelho aí, tá? Que você não vai ter vazamento. Ele tem essa borracha de proteção. Não corre o risco de ficar correndo dentro da parede depois que fazer o reboco, porcelanato, né? De dar umidade no balcão muitas vezes, causar um vazamento. E para aquele sifão rígido que está aparecendo aí no vídeo, tem que ser esse sistema, pessoal, tá? Senão não funciona. Então isso é uma parte interessante também. Esses registros do lado esquerdo e do lado direito eu deixei com 2 metros de altura. Que uma pessoa com uma altura média aí consegue abrir e fechar normal. Então se você não quer se incomodar aí e vai passar cano pelo chão, pode passar em PPR. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixa o seu joinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.